Bom, olá pessoal, bem-vindo, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também pedi pra você se inscrever aqui na live que eu tô fazendo de segunda a sexta na The Live, tá? Das 18h até as 23h, The Live é uma plataforma de livestream, aonde eu faço live todos os dias e também lá você vai juntar umas criptomoedas, se chama da Lino, é, dá pra ganhar um cascário lá, vai, então se puder me acompanhar lá. Bom gente, vamos falar um pouquinho sobre o final de semana que tá chegando, né? Então a ADE, além desse bônus que ela deu aqui, ela deu um bônus aqui, acho que foram 7 dias, se não me engano, que é de afinidade, certo? Só que no dia 15 vai ter um bônus de recursos disso aqui, quer ver o que eles estão informando aqui pra gente? Vamos ver lá no site oficial deles lá, tá aqui ó, aconteceu um erro lá, quem publicou foi a Mega, no dia 4 de julho, aconteceu um erro tal, 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 né? Pra variar um bug, é, coisa que nunca aconteceu, né? Então vai ter um duplo recurso aqui no dia 15, tá vendo ó, no dia 15, tá? E vai até o dia 17, então a gente vai ter aqui no dia 15, né, que é na sexta-feira, 15, 16 e 17 no domingo, tá? Então aproveita que vão ser o bônus. O que você pode fazer, gente, ó? No meu caso aqui, eu vou formar a essência de aço, tá? Então esse bônus aqui, eu vou comprar no dia, por 3 dias também, ó, esse aqui são 3 dias, tá? O bom que você vai acumular, então vai ser o seguinte, deixa você fazer uma conta comigo aqui, ó, pra você entender um pouquinho aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, essência de aço, certo? Vou pegar aqui, ok? Esse essência de aço eu tenho 914, o que eu vou fazer? Quando você vai fazer o farm, gente, pode ser dano de esporo, ferrite, o que quiser, tá? Estou dando um exemplo aqui com relação a essência de aço. Cada 5 minutos de média, aparece uma corte de mata ele, ele sempre dá 2 essências de aço pra gente. Com o bônus da DE no final de semana, tá? Em vez de vir 2, vai vir 4, beleza? Aí eu vou comprar esse pacote, né, de 3 dias, que ele vai somar junto, no mínimo eu pego 8 essências de aço, tá? Isso aí vai multiplicando, se você for pegar ferrite, o que for, tá? Então pra essência de aço eu vou pegar 8 na passagem. Só que tem o seguinte, né, tem uma coisinha. Tem um cavate que a gente usa, que é o smita, né, cavate, então se ele miar, eu posso pegar 16, né? E se ele miar de novo em sequência, eu posso pegar 32. Então eu posso pegar muitos esses aço. Então eu vou deixar uma buildzinha aqui pra vocês, ó, do meu cavate smita, que é esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô usando o charme, tá? Beat e tal. Eu não vou explicar direitinho essa build aqui, vou deixar pro finalzinho o link do vídeo da Cora, tá? Que tem bonitinho. Mas essa aqui é a build que eu uso, certo? Onde você vai conseguir o cavate smita, pra quem não sabe? Tu vai vir aqui, ó, enterrou, hein? Ô, velho, deixa eu só tirar esse texto aqui da cara. Tem outros lugares, tá? Mas em demos, em demos, o que eu gosto de fazer é o seguinte, aqui em demos, tá? Tem aqui, ó, uma missão de sobrevivência. O que eu faço? Antes de acionar o alarme, eu entro no mapa, deixo o jogo solo, não aciono o alarme, fico esperando. Vai aparecer o cavate. Às vezes aparece, às vezes não aparece. O que eu faço? Por que eu uso o limbo lá? Com o limbo, tá? Vou deixar a build pra vocês aqui, ó. Com o limbo, eu venho aqui, ó, alcanço 280 essa build, tá? E força negativa. Eu uso o cataclisma aqui, certo? O que eu faço? Não aciono o alarme, fico paradinho lá. O cavate, quando aparece, eles vêm lá, né? Caminhando e tal. Se eu uso o 4, pá, abre esse cataclisma. E depois eu aperto o 2 e congelo o cavate. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou estar usando o meu scanner. Pegando aqui, ó, tá? Uso o meu scanner, certo? Pra poder escanear e pegar o código genético. Feito isso, né? Peguei alguns códigos genéticos. Aí eu vou vir aqui, ó, na minha máquina, tá? Ah, antes de mais nada, né, gente, ó. Só pra gente poder mostrar pra vocês aqui, ó, com relação aos cavates. Tem gente que não sabe, né? Nosso cavate aqui, ó. Cavate. Opa, aqui, ó. Cavate. Temos 3 cavates, só que só 2 pode ser feito na máquina, certo? Na incubadora. E você tem 50% de chance de pegar o smita. Fechou? Você pode vir aqui, ó. E tu vai fazer o quê? Vai fazer uma procriação aleatória aqui, ó. Procriação de cavate, tá vendo, ó? Coletei aqui 79 congenéticos de 10, tá? Eu tenho 79. Eu venho aqui iniciar uma incubação, né? E aí tem, ó, iniciar uma aleatória. Se algum amigo seu tiver um smita já, ele pode te dar uma impressão pra você, certo? Você coloca aqui e aí você faz ele. Beleza? Tô de bola? Tá? Caso contrário, faz aleatório. Mas se eu jogar um código genético aqui, ó, já do smita já vem um smita, 100%. Tá bom? Só precisa de uma impressão, precisa de duas não, tá? E vou deixar a buildzinha aqui da Cora, tá? Porque eu vou estar farmando em sexta de ácido no domingo. Não, na sexta, no sábado domingo eu vou estar farmando lá. Vou deixar a build da Cora aqui. E aqui eu vou deixar no link pra vocês o vídeo finalzinho aqui com a nossa Cora, a Coralina. Será que vem a Cora Prime, gente? Não sei. Se vem a Cora Prime você vai. E essa é a build que eu vou estar usando pra farmar, tá? Aqui, ó. A diferença é que eu tirei aqui, ó. Tirei o gato, né? Que ela tem. O gato continua na build, tá, gente? Ele só não aparece aqui pra te curar, pra te defender essas coisas. Tirei o gatinho aqui e coloquei esse mod aqui, tá? Usei o helmet, né? Lógico. E usei esse mod aqui da Gara. Que caiu... Quando você mata o inimigo, cai muita mana. Mas eu deixo o finalzinho do vídeo pra vocês aqui, beleza, gente? Então esse aqui vai ser bom pra farmar. E assim, você pode farmar nanto de esporo, você pode farmar essência de ácido, essência de habitus, né? Então aproveita que eu vou ter o final de semana aí full, né? Então você pode vir aqui, ó. Né? Você tem aqui, ó. A bitragem também é bem legal, tá? Pra farmar essência de habitus, tá, gente? Então aproveita aí esse bônus aí e deixa o like no vídeo. Tchau! Dia 15, dia 16, dia 17. Vamos farmar. Vou estar na live, farmando igual louco com essência de aço. Tchau! Deixa o like no vídeo. Tchau! Aproveita aí, hein? Nem sempre essa lambuja aí, lisão. Valeu, gente!